E aí galera, meu nome é Lucas, estou aí com mais um vídeo com vocês para apresentar para vocês as 5 dicas que vocês têm que saber antes de comprar um drone. Essas dicas são fundamentais para quem quer voar, para quem quer instalar o aplicativo certinho, para quem quer fazer voos, trabalhar. Essas dicas são muito importantes, você não pode ficar sem saber. Se você for novo no canal, já deixa o like, ok? Se inscreve no canal também, é muito importante. E vamos lá para as dicas. A primeira dica é você não dar drone na mão de criança, drone caro. Imagina você paga 3 mil reais, 2 mil e 500 reais para cima no drone, você entrega na mão de uma criança, ela vai lá e bate, ou acaba perdendo o drone, o drone cai em cima de alguém, colige com alguém, isso vai ser prejuízo para o responsável. Então, essa dica também é fundamental. A segunda dica que você deve saber antes de comprar um drone, não ir para muito longe com o drone, com vento forte, temporal, tipo tempo de chuva, vocês não devem ir para longe com o drone em tempo de chuva. É fundamental, vento forte, isso daí você pode perder o drone, o vento pode levar, então fica muito ligeiro. Também pode começar a chover no caminho, você acaba perdendo o seu drone. Terceira dica que também é fundamental, é você não ficar em janelas das pessoas. Muita gente gosta de fazer explorações, para e fica em janelas dos outros, fica em prédios. Meu, você pode se dar muito mal com isso. A quarta dica é para quem viaja. Essa quarta dica é fundamental também. Quando você vai para a praia, sítio, nunca filmar pessoas em praias, mulheres ou mulheres se compram para ficar filmando homens também. Isso é contra a lei e você também pode se dar muito mal. Filma ambiente, paisagem, vai para ilhas, faz explorações. Isso daí é melhor do que você se dar mal com a justiça e com as pessoas. A quinta dica é você comprar um drone, um drone bom da DJI, da Xiaomi, e você não verificar se o seu celular, seu aparelho, tem disponibilidade para acessar o aplicativo. O da DJI, o DJI Fly, o Go, eles exigem uns aparelhos que são os mais populares no mundo. Eles colocam a lista no site, então isso é importante. Muitas pessoas têm um celular muito simples, com processador fraco, e eles não são muito bons. E os processadores desses celulares não são adaptáveis para os aplicativos. Então é bom você ver certinho no site, tá bom? Porque essa dica é fundamental. Se você quer voar com liberdade, essas dicas são fundamentais para quem quer voar. Para quem quer instalar o aplicativo certinho, para quem quer fazer voos, trabalhar, essas dicas são muito importantes. Você não pode ficar sem saber. E galera, se você gostou dessas dicas aí importantes, deixe aí no comentário se você quer ver mais dicas. Eu vou deixar, vou fazer um segundo vídeo com dicas também muito importantes. Eu fiz um vídeo curto agora, se colocasse muita coisa, fica muito enjoativo. Então, essas dicas aí são muito importantes para você poder voar com segurança com o seu drone. Obrigado, hein? Até o próximo vídeo. Valeu!